Todos esses filhotes foram apreendidos pelo Batalhão Ambiental da Polícia Militar na BR-153 em Goiânia. Eles estavam dentro de uma caixa de papelão num carro. A suspeita é de que as 85 aves ameaçadas de extinção seriam levadas para São Paulo. O motorista do carro foi preso e os animais encaminhados ao centro de triagem de animais silvestres, os CETAS. A gente tem uma triagem onde a gente faz a confirmação da espécie, vai verificar se ela ocorre em Goiás ou não, verifica se ele está precisando de uma assistência veterinária ou não, se vai ser soltura imediata. Então essa triagem é muito importante para a gente saber o tipo de alimentação, a frequência do trato alimentar, como é que vai ser. Depois da triagem, eles ficam em quarentena, que seria o quê? Esse processo de crescimento ou então para a gente evitar que desenvolva alguma doença, para não passar para o restante do plantel dos CETAS. Depois da quarentena tem o processo de ir para os recintos com a reabilitação e depois disso os animais vão para a soltura. Ao todo, 35 filhotes de araras canindé e 50 de papagaios dessa última apreensão da polícia militar foram trazidos aqui para os CETAS. Alguns são tão pequenininhos como esses aqui, acabaram de sair de dentro dos ovos. O processo desses bichinhos aqui nos CETAS dura em média cinco, seis meses e depois, quando estiverem prontos, eles voltam para a natureza. De janeiro a outubro de 2020, 37 filhotes de animais silvestres que seriam vendidos foram recuperados em ações policiais e trazidos aqui para os CETAS. Neste ano, até agora, já foram 193. Um aumento de 500% nos últimos quatro anos. O fato do ser humano e das pessoas que querem ter esses animais em casa faz com que aumente a retirada de animais da natureza. Então, é por isso que está tendo um grande número de apreensões de traficantes que vão lá retirar filhotes do ninho, eles tiram ovos dos ninhos para crescer porque o lucro dele é muito alto. Mas tudo isso está mais focado no fato do ser humano, qual é o comportamento que a gente tem em relação à fauna, qual é o comportamento que a gente tem em relação à natureza. A Polícia Rodoviária Federal também combate esse tipo de crime. A PRF faz fiscalizações voltadas para fiscalização ambiental, então envolve a questão de extração irregular de madeira e também combate ao tráfico de animais silvestres. Balanço desse ano tem algum do ano passado? Esse ano a PRF não flagrou nenhum transporte de animal dessa forma, mas no ano passado nós pegamos mais de 500 aves sendo transportadas de forma irregular, criminosa, em veículos de transporte passageiro. Geralmente os animais que nós mais encontramos nessa situação de tráfico são canários, araras, papagaios e vez ou outra outros tipos de animais, macacos, mas são mais raros. A venda de animais silvestres é crime. Goiás está no centro do país e por isso é rota para esses criminosos. A região norte, a nossa região centro-oeste, possui muitas espécies de animais, então essas pessoas criminosas voltam os olhares para esses locais para fazer extração e abastecer tanto o mercado nacional quanto o internacional. E aí por parte da PRF, quando vocês encontram alguém fazendo isso, qual é o procedimento, o que acontece com essa pessoa? Essa pessoa é conduzida por estar cometendo o crime ambiental e os animais são levados para os órgãos responsáveis, ou setas dos estados, municípios, ou para o IBAMA.